Olá, eu sou Yusuke Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. E aí pessoal, tudo legal com vocês meus queridos? Pois bem, essa semana eu gravei para vocês um vídeo mostrando a melhor nuvem para armazenar fotos e vídeos de forma grátis e ilimitada. Então essa nuvem é o Google Fotos, lá eu revelei o mistério. Então gerou aí muitas dúvidas em vocês sobre como ter essa nuvem ilimitada de forma grátis. Então assim, é uma configuração totalmente fácil que vocês fazem aí quando vocês instalam esse aplicativo. Mas se vocês não estão conseguindo fazer, hoje eu vim mostrar como fazer essa configuração. Então agora vocês vão ficar assim com certeza muito felizes e satisfeitos. Porque realmente é muito bom ter uma nuvem para fotos e vídeos de forma ilimitada. Então isso aqui não vai entrar ali naqueles 15 gigas grátis que o Google dá para você armazenar arquivos. Ali é para outros tipos de arquivos. Fotos e vídeos é assim ilimitado. Agora tem que fazer essa configuração para conseguir. Beleza? Então só vai servir para o Android. Vocês vão instalar aí o Google Fotos. Se ele já estiver instalado, eu peço a você que desinstale. Que faça a limpeza de cache para poder reconfigurar ele. Tá bom? Então vamos lá. Instalei. Vou mandar abrir. Ele agora me pergunta aqui. Quer permitir que o app Google Fotos acesse seu cartão de memória? Sim, permitir. Pronto. Permitiu. Vocês já vão ver aqui essa tela onde vocês vão apertar aqui em ativar backup. Aí agora aqui nós temos duas opções. Original. Qualidade da foto original. Vai entrar aí nos 15 gigas. Que é o Google lhe dá de brinde. E você pode optar aqui por essa opção que é alta qualidade. Armazenamento ilimitado gratuito. Excelente. Qualidade visual com tamanho de arquivo reduzido. Então vocês vão marcar aí essa opção. Beleza? Então, marcando ela vocês vão ter aí o armazenamento ilimitado de fotos e vídeos. E é numa qualidade muito boa. Não precisa se preocupar achando que vai ter redução de qualidade que não tem mesmo. Tá bom? E agora aqui ó. Fazer backup com dados móveis quando não houver Wi-Fi? Sim, eu vou ativar. Eu acho interessante que vocês ativem isso. Vocês podem até colocar um limite. Alguns celulares aparecem o limite para colocar. Até 30 megabytes em dados móveis. Etc e tal. Eu acho interessante ativar. Ok? Porque nem sempre nós temos ali uma viagem, uma conexão Wi-Fi. E às vezes acontece de infelizmente o nosso celular ou ser molhado. Ou então ser roubado. E aí eles acabam não roubando só o nosso celular, mas sim também aquela viagem. Porque acaba tantas recordações como acaba também a viagem em si. E depois você não tem recordação de nada, etc e tal. Então é legal estar aí sempre com backup ativo. Porque até depois que o ladrão venha roubar o celular, o celular vai continuar fazendo backup. Vai ao menos salvar suas recordações. Então confirmar. Beleza. A partir daqui, ó. Eu já tenho acesso à minha nuvem, né. Eu estou aqui nesse aparelho. Acabei de pegar esse aparelho aqui. Não, é um aparelho novo. É um aparelho que estava aqui na minha loja. Eu estava querendo ir agora. E aí o que tinha no velho celular, ó. Já veio para cá, né. E agora, tudo que eu for fazendo com esse novo celular. Vai cair. Nesse aplicativo também. Eu vou poder acessar lá no PC. Bom, então enfim. É uma nuvem muito boa. Que eu uso. E recomendo. Beleza. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que possam se inscrever no canal. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.